Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Música Nesta noite de sexta-feira Queremos com o salmista rezar A vós clamo, Senhor, sem cessar Todo dia e de noite se eleva Até vós, meu gemido Nós clamamos a Deus em todos os momentos do dia E especialmente nesta noite Que chegue até o coração de Deus A nossa voz, a nossa súplica E também nossa ação de graças Unidos na mesma fé e esperança Nesta oração da noite Nós queremos rezar Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare Nem de noite e nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Vamos agora, nesta sexta-feira Sob a proteção de nosso anjo da guarda Escutar a Palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses Capítulo 2 Versículos de 19 a 24 Espero no Senhor Jesus Que eu em breve possa enviar-vos Timóteo Para que eu também me reconforte Com as notícias que tiver de vós Não tenho nenhum outro com igual disposição E que sinceramente se interesse por vós Todos os outros buscam os seus próprios interesses E não os de Jesus Cristo Ele, porém, vós sabeis que prova deu Como um filho junto do Pai Ele se pôs comigo a serviço do Evangelho Por isso, é Ele que espero enviar-vos Tão logo eu veja claro o rumo da minha situação Aliás, tenho a convicção no Senhor De que eu também irei em breve até vós Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo fala de enviar a comunidade dos Filipenses Timóteo Este que já era conhecido daquela comunidade São Paulo se apresenta como um pai espiritual para Timóteo E elogia a atitude humilde de Timóteo De continuar sendo pregador do Evangelho Por amor Mesmo diante dos sacrifícios Por isso, São Paulo diz que Timóteo é o único que tem disposição E sincero interesse pela comunidade Porque Timóteo está disposto A sacrificar a si mesmo Pela comunidade Para que eles encontrem O caminho da salvação Agora, São Paulo também diz que Muitos outros buscam apenas Os seus próprios interesses Na nossa vida Precisamos aprender A buscar os interesses De Deus Ou seja Traduzindo em outras palavras Buscar a vontade de Deus Este é o caminho De nossa salvação Precisamos pedir Constantemente Ao Senhor Que nos conceda a graça De Permanecermos No caminho Da vontade de Deus E crucificar Os nossos próprios interesses Por amor E por sacrifício A Cristo Nosso Senhor Façamos agora O nosso exame de consciência Disse Jesus Sede perfeitos Como o vosso Pai Celeste É perfeito Dou testemunho De minha fé Ou provoco escândalo Com minhas atitudes Sacrifico a minha vida Por Cristo E vosso Virgem Maria Dai-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Nesta sexta-feira Unidos na mansidão do coração de Jesus E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe, nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Por vossa conceição imaculada, ó Maria Purificai nosso corpo e santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia, dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta noite, amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre, amém Com Deus me deito, com Deus me levanto Com a graça divina do Espírito Santo Abençoada noite a você e sua família Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Abaixo da noite, meu Jesus O Senhor Jesus Abaixo da noite, meu Jesus Abaixo da noite, meu Jesus